E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon, rapaziada! É isso mesmo, hoje nós vamos fazer um eventozinho diferente, nós vamos participar desse torneiozinho ali ó, 5 horas pra acabar Eu quero ver como que a gente vai sair, que é a primeira vez, rapaziada, a primeira vez num torneio E eu não sei como que funciona a parada aí, tá galera? Não sei se a gente vai com o nosso dragãozinho aqui, beleza? Mas antes eu gostaria muito de pedir o obrigado de vocês, galera Vocês estão insanamente ajudando o Tubarão, vocês não fazem ideia o quanto eu tô feliz, cara Muito obrigado mesmo, outra coisa muito importante tá aí embaixo aí ó, meu Instagram Pra vocês compartilharem ideias comigo, trocar informações, beleza? Eu tá mais próximo de vocês, tá? Lá eu vou tá postando as paradas que vem acontecendo aqui no canal Se o YouTube não notificar, vocês vão ficar cientes Outra coisa, minha página do Facebook também vai ficar aí embaixo aí Vai lá galera, curte a página, segue a página porque breve, breve eu vou tá fazendo live no Facebook Eu quero contar com apoio de todo mundo E os vídeos que eu tô postando aqui também vou postar no Face Beleza? Conta com apoio de todo mundo, galera Vamos agora pro vídeo porque o couro vai comer, galera O couro vai comer A cobra vai fumar, parceiro Vamos botar o jogar aqui, quero ver como é que realmente funciona essa parada aqui, ó, beleza? Mate o máximo possível de Goblins em 2 minutos Ah, 2 minutinhos só, né galera? 2 minutos grátis, deve vir bagulhinha aí, galera, ó Aí aqui tem uma paradinha aqui pra melhorar Tem ovo melhorado de 2 a 10 De 11 a 30, 30 gemas De 31... Não, já joguei um torneio sim, já joguei um torneio É, fiquei em 11º, isso mesmo, já joguei Só que eu joguei off, né? Mas vamos lá no... Opa, olha isso Dragão escolhido, show de bola Ah, já vem escolhido, né galera? Já vem escolhido de dragões aí, ó Aqui é o quê? Aqui a gente... Ah, não, aqui é as paradinhas aqui Beleza, show de bola Vambora, galera, mate o máximo possível de Goblins em 2 minutos Vambora, rapaziada Vambora que o couro come Depois a gente vai e continua a gameplay O pano... O dragão de duas cabeças, tá, galera? Vambora lá, rapaziada Vambora que eu quero ver se a gente consegue mandar bem aqui nesse parado aqui, beleza? Opa, opa, estamos chegando aqui Caraca, o bicho é gigante Caraca, que porra é essa, malandro? É um dragão-ovelha, parceiro? Que isso? Pega aí, ó, pega os Goblinzinhos aqui, ó Beleza, show de bola Caraca, é um dragão-ovelha, mano Caraca, pega ali, pega ali Caraca, ele é muito grande Eu tô perdido aqui com ele, malandro Ele é muito grande Parceiro Beleza, show de bola Pega aí os Goblinzinhos aí, ó Pega todos eles aí Ele não pega os Goblinzinhos Não, olha lá Ah, a boquinha dele é miúda Ha, ha, miúda nada Pega aí, ó Show, show de bola Caraca, ele é muito grande Tô até perdido aqui, galera Tô até perdido aqui, ó Dois minutos, máximo de Goblinzinhos aqui Vamos pegando geral, galera Vamos pegando geral aqui, ó Pega aí, ó, beleza Ele não entra, galera Não entra ali Caraca, passa aqui, tuba Passa aqui, caraca, moleque O bicho é grande demais, galera O bicho é grande demais Eu acho que não dá pra mim ficar apertando o tubo dele não, hein Isso aí, ó Vai deixar tacar bombinho O mascotinho Beleza, show Beleza, beleza, beleza Opa, show Que, 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 que bolinhas são essas em cima deles aí Que bolinhas são essas aí em cima deles aí He, 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 he Tem uma rebolinha aqui, galera Em cima deles aí, ó Beleza, show de bola Tá maneiro Peguei, peguei, peguei aqui, ó Pega o porquinho da Índia Boa, garoto Boa Destruindo tudo, galera Estamos destruindo tudo aqui, ó Isso aí, ó Pega eles aí, ó Não dá pra fugir não, parceiro Não dá nem pra fugir Tá maneiro Ó, ó Pegamos com o bafão aqui bolado Bafo quente aqui neles aqui, galera Bafo quente neles aí, ó Show, show de bola Taca aqui fogo neles, galera Taca fogo nos Goblin Hi, 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 hi Beleza, subiu, subiu, subiu Boa Cadê? Tem mais aqui, ó Vambora, vambora Peguei mais um aqui, ó Show de bola, beleza Opa, tem 23 segundos, rapaziada 23 segundos É, vamos ver nossa colocação aqui, hein, rapaziada Vamos ver nossa colocação aqui, beleza Pega ele na ponte aí Ih, moleque Será que eu não peguei nenhum? Ha, 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 ha Beleza, show, show, show Desce aqui, ó Ih, fui pro lado Ah, moleque Vamos lá, vamos lá É que eu ainda não conheço o mapa legal, cara Até eu conheço esse mapa aqui legal aqui Ah, acabou o tempo, rapaziada Vamos ver aqui a nossa colocação aqui Nossa brincadeira aqui Que foi louco Postei dois vídeos boladão já hoje, cara Vocês pediram duelo Olha isso aí Vamos ver, vamos ver Ó 52 Novo recorde aí, beleza Uh, 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 uh O segundo colocado, malandro Mandamos bem, cara Mandamos bem, olha isso Show de bola Mandamos bem Então, rapaziada Vocês pediram E eu fiz o duelo Com caranguejos gigantes Vou desílam Versos caranguejos gigantes Vai aí no canal E assiste, rapaziada Vai no canal E assiste Porque o couro Comeu feio lá, malandro O bagulho ficou louco Aí tem que gastar 10 gemas Pra entrar de novo Eu só tenho 40 Não vou gastar não, cara Não vou gastar não Não vou mesmo Vambora, vamos pegar aqui Vamos pegar aqui nosso tubarão cabeça De duas cabeças aqui, beleza E vamos partir pra nossa gameplayzinha Zoada aqui, ó, próxima aventura com Cooperativa, hein É, cooperativa, beleza Essas paradas aqui, eu nem li essas paradas aqui, ó Galera, ó, nem vejo essa parada aqui, beleza Show, o ribaúzinho aqui, as recompensas Vambora, galera, vambora pra partida Ô, 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 chegamos Chegamos, vamos sapecar todo mundo Vamos só fazer uma pontuação aqui Subir o nível, tá, opa, ovinho Uh, uh, uh Aí sim, garoto, aí sim Deixa eu ver aqui a missão, cara, quando vier a missão É daqui, ó, queime 23 construções Essa parada é chata pra caraca Vou aí, 4 mil metros Mergulho e beleza, vambora, galera Vambora, vamos mergulhar Vamos mergulhar aqui, construção, eu vou pular essa parada aqui depois Tá, eu vou pular essa parada De construção aqui, que não é comigo, malandro Não é comigo, beleza, show de bola Já tô caindo direto aqui nas paradas aqui, beleza, show Pega aí, geral, pega geral Pega o douradinho aí, pega o douradinho, beleza Opa, tem um puto aplicando na gente Pega aí, beleza, show de bola É ele aqui, olha, safado Morre, seu puto Como é que aplica assim no tubo, rapaz? Vamos completar a missãozinha aqui, galera Vamos completar a missão aqui Do lago Ness, galera Vambora, boa Pega geral aqui Ô, bom que, porra, eles comem por dor, né, malandro? Beleza, show Pega aí os peixes aí, ó É só ficar aqui assim, ó, galera É só ficar aqui assim, beleza, show Que você completa a missão aqui Mas eu não quero só isso, né, galera Eu não quero só isso Eu quero fazer estrago, galera Eu quero fazer estrago Quero destruir construções aqui, ó O barco podia entrar como construção, né, galera O barco podia entrar como construção, né Ia ser da hora, malandro Ia ser da hora Opa, opa Missão concluída aí, ó, galera Missão concluída, rapaz Nós fomos longe aqui, hein Nós fomos longe aqui, beleza Show de bola Três construções aqui, ó Que nós conseguimos destruir Que foi as carroças, né, galera Tinha as carrocinhas aqui, beleza Tá maneiro Baúzão aqui esperando a gente Ah, eu vou pegar esse baú Vamos descer aqui, galera Vamos voltar, rapaziada Vamos voltar aqui, ó Pega essas moedas aqui E agora vamos lá em cima Fazer o voo mortal, galera Fazer o voo mortal Porque vocês estão ligados, né Vocês estão ligados aqui que Dragão voa, né, galera Dragão não mergulha Dragão voa, né Beleza, show Show de bola Sobe aí, tuba Ih, rapaz Nós já destruíramos geral aqui, ó Ih, três dragãozinhos aqui, irmão Quebramos geral Ha, 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 moleque Beleza, beleza, beleza Dragão bolado esse aqui, mano Caraca Outro dragãozinho aqui Ainda peguei de... Ia lá, ia lá Safado É, covardia Covardia não Cobardia não Vambora, vambora Isso aí, garoto Isso aí, ó Nunca tinha visto aquela parada ali Vamos ver se isso daí Entra como construção Não entra como construção Pô, acho que a construção é chatona É chatona mesmo, galera É chatona mesmo, rapaziada Vambora mesmo Show Beleza, show Pegamos aqui, ó Bafo quente aqui, ó Beleza Vamos quebrando tudo aqui, galera Vamos quebrando tudo aqui, ó Vamos quebrando aqui, ó Boa, boa Quebra geral aqui, ó Taca fogo em todo mundo Taca fogo em todo mundo aqui, ó Beleza Aqui tem uma carroça aqui? Acho que tinha uma carroça aqui, hein, galera Tinha uma carroça aqui Beleza, vamos ver Quatro É, acho que tinha uma carroça ali mesmo Beleza, quatro construçãozinha Beleza, show de bola Cara, já tem um dragão bolado aqui Querendo pegar a gente É isso mesmo? Vai pro teu setor, cara Vai pro teu setor, beleza? Vai pro teu setor aí Que o couro vai comer aqui, ó Os goblins safado, malandro Os goblins safado Deixa eu ver um negócio aqui Ah, tá Já estamos quase chegando aqui Quatro mil metros, é A gente voa, né, cara Não tem jeito É, jogou a bomba na gente Vai morrer Vai morrer Rapaziada, deixa nos comentários Se tá travando o jogo pra vocês aí Pra mim, tá liso, cara Às vezes dá uns lagzinhos Mas eu vi alguns comentários Da galera falando que tá travando Aí eu não sei, tá, galera Aí eu não sei Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Não tem, galera Não tem Eu acho que a gente tem que utilizar Um maior Aí a gente consegue atravessar Pro lado de lá, né Deve ser isso daí mesmo Cara, ele sempre joga uma bomba na gente, cara É impressionante isso Beleza, show de bola Pega aí Vambora, rapaziada Vambora Mais um nível aí pra gente Pegamos aqui Beleza Isso aí, garoto Isso aí, ó Vamos lá Vamos lá Opa Show Bafo quente neles Bafo quente neles Moleque Quebra tudo, tubo Quebra tudo aí Isso aí tinha que servir como construção, né, galera Tinha que servir como construção também Essa parada ali Pô, tinha que tacar fogo no dragão lá, né, galera Se tacar fogo naquele dragão ali A gente ficava livre Não tem que meter o pé pra lá, rapaziada Não tem que meter o pé pra lá Caraca, ele explodiu Eu ia tentar pegar ele antes de explodir Nosso mascote tá feroz, mano Nosso mascote tá feroz Tá pegando eles com violência Boa, boa Sobe aí, ó Beleza Isso aí, ó Quebra aí Não quebra não Porque você quer quebrar Vambora Pega os goblinzinhos aí Tá maneiro Vamos subindo aqui, ó Vamos subindo aqui pro máximo que a gente puder aqui Aqui tem vários goblin, tá vendo A gente tinha que ter vindo aqui pra cima Mas tá bom Ficamos em segundo ali Vamos ver se a gente termina em segundo, né Se terminar em segundo É da hora Missão cumprida aí De voar Beleza Duas missões cumpridas aí Show Show de bola Isso aí, garoto Isso aí É, rapaziada Aquela missão lá de... Opa, o cachotão boladão aqui Aqui tem sempre cachote, né Caraca, essas bombas levam Uma leva pra outra, né Aquela missão lá de... De construção Eu vou tirar ela, cara Eu vou tirar ela Porque ela é chata, malandro Ela é chata mesmo Beleza Show de bola Desce aí, ó Queima todo mundo aí, ó Beleza Pra cá, tuba Pra cá Vamos ver se a gente consegue queimar alguma coisa pra cá, ó Boa Queimamos um gigante Queimamos um gigante Beleza Show de bola Hum... Se a gente estivesse aqui, hein Se a gente estivesse aqui antes, hein Porra Ia destruir geral aqui embaixo, hein Vambora 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 Beleza Ué Que que houve? Eu nem vi, cara Onde eu caio Acho que eu caí na bomba e não vi, malandro Loucura, parceiro Que doideira, malandro Mas que doideira Mas o intuito do vídeo era conseguir Participar daquele evento lá Topzera demais, tá Eu curti Porque lá você joga de igual pra igual Não tem essa parada dos caras que utilizam em modzinho Ou o cara que gasta gema no jogo Te ganhar Só tinha que melhorar ali aquela parada grátis Beleza? Toma aí, ó, galera Boladão aí, ó Com 83 de ouro Em busca do próximo dragão Valeu? Tamo junto, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau